Tem que ter paciência lá, mano É a marcha atlética Tem que ter paciência lá 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 Terceiro Terceiro Forte, hein, mano? Grande, mano E deu o maior golpinho pra jogar no seu Mó baba lá 35 O alto é... O alto é... Forte, forte Forte, forte Forte, forte Forte, forte Não saia, não entra na faça não Vai ximorrala Vai ximorrala Vai ximorrala Vai ximorral a ximorrala Vai ximorral a ximodo Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, Lucas, olha bem, velho Liga aí Contato aí, contato aí Olha aí agora, hein Vai rolar, eu tiver É, ela precisa acreditar que eu tô aqui Estranho Valeu, valeu Ei, Rocha Ela precisa acreditar que eu tô aqui Vamos lá, vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá Cadre do feitiço Ô, 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 ô Vamos aí também Valeu Valeu, cara Deixa aí, olha Minha vaguinha aí Que eu tô chegando aí, mano Tirar umas fotos Tô chegando aí pra gente trocar uma ideia aí, que é maravilhoso Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Olha lá Valeu Valeu Vamos lá Vai Vai Ô, Lu Vamos aí, mano Agora é alguém? Olha o que você está aqui com essa coisa Olha o mano Tem Bolada Não pode precisar eu aguentar com ela Você vai dar uma bolada e acabou que você tem um gol Você vai fazer onde é? Só dá ligadinha Só não chora O maluco que faz ovelete, você fica aí Veja não, velho Não, não, vai jogar